Pra você guardei o amor que nunca soube dar O amor que te vivi sem me deixar Sem te sem conselho e provar Sem entregar e repartir Pra você guardei o amor que sempre quis mostrar O amor que vive, vem, vem, vem visitar Sorri, vem, colore, ensolar Vem esquentar e permitir Quem acolher o que ele tem E traz quem entender O que ele diz, fugir, no gesto, jeito Pronto do piscado, cílios Que o convite do silêncio exime Em cada olhar Guardei sem ter porquê Nem por razão ou coisa outra qualquer Além de não saber como fazer Pra ter um jeito meu de me mostrar Achei, vendo em você Explicação, nenhuma isso requer Se o coração bater forte e arder No fogo o gelo vai queimar Achei, vendo em você Vai queimar Achei, vendo em você Em cada olhar